O projeto de lei que prevê isenção do pagamento de Zona Azul para motoristas idosos avança na Comissão de Saúde Os vereadores aprovaram o parecer de sete projetos de lei durante a última reunião do colegiado Entre as matérias que seguem adiante no Legislativo, o PL autoria do vereador Aurélio Nomura do PSDB Que trata sobre a isenção do pagamento do estacionamento rotativo da Zona Azul para os portadores do cartão de estacionamento do idoso É extremamente importante nós darmos a isenção em relação ao pagamento na Zona Azul A gente vê que depois de muito tempo, dificuldade salarial que todos têm quando se aposentam, a redução dos salários, o achatamento É importante que nós possamos colaborar para aquelas pessoas que já trabalharam a vida toda Os vereadores integrantes do colegiado também deram aval ao PL da vereadora Ruth Costa do PSDB Que estabelece medidas e procedimentos para casos de violência contra profissionais da educação Em unidades educacionais tanto da rede pública quanto privada de ensino A parlamentar justifica a matéria citando uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico Realizada em 34 países e com mais de 100 mil profissionais da educação Sobre a violência nas unidades de ensino em que o Brasil é líder do ranking Eu acho que está na hora de a gente dar um basta na violência, principalmente na violência escolar A gente tem acompanhado as questões dessa questão Muitas vezes os professores são vítimas da violência cometidas não só pelos próprios alunos Mas por outras pessoas que entram nessa escola Há necessidade de nós criarmos instrumentos para coibir esses atos Eu acho que tem que ser cumprida a risca, precisa ser rigoroso e precisa ser imediato Ainda tiveram pareceres aprovados outras duas propostas Autoria do vereador Rinaldo de Gílio do União Obrigando escolas do ensino fundamental e médio a monitorarem o índice de massa corporal de seus alunos E autoria do vereador Isaac Félix do PL Dispondo sobre assistência psicológica e social para famílias de vítimas de feminicídio